Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Então, se foi ótimo, hoje a animação para nossa aula de português, tá certo? Nossa aula de língua portuguesa. Hoje, 28 de nove de 2020, certo? Vamos fazer nossa correção, vamos iniciar nossa correção com o livro de língua portuguesa, sucesso, página 228. Vocês lembram que começamos a trabalhar os pronomes, certo? E aí, tudo certinho com os pronomes? Fácil, estão estudando? Então, vamos agora começar a nossa correção. Certo? Tiana recebeu bastante atividades, as pessoas tiraram foto e mandaram para a Tiana no aplicativo. Quem não mandou, Tiana está aguardando, tá certo? A atividade de vocês. Então, vamos lá, meus amores. Na página 228, vocês continuaram, né? Não foi isso? Diz assim, o quesito 6. Sublim, os pronomes das frases. Ah, tia, muito fácil. Então, vamos lá. 6, tem letra A, B, C e letrinha D. Tia vai só escrever os pronomes. Então, vamos ler a frase. Diz assim, ele preferia usar tênis. Onde é que está o pronome aí, gente? Ele, muito bem. Ele, no caso, vocês irão sublinhar. A outra frase diz, eles dependiam de sua dona. Eles dependiam de sua dona. Pronome, tia Ana, eles. Certo? Letra C diz assim, ela levou um susto. Onde é que está o pronome? Ela, tia Ana. Ela. Exatamente. E a letrinha D. Nós vamos ajudar. Onde é que está o pronome? Nós. Muito bem. Certo? Vamos agora para o quesito 7. Certo? Fácil também. Vamos lá. Diz assim o quesito 7. Leia as palavras nos quadros e escreva para cada uma um pronome correspondente. Então, vamos ver. Vaidosos. Vamos ver se combina. Vamos pegar. Eu, vaidosos? Tu, vaidosos? Ele, vaidosos? Não, tia. Porque vaidosos está no plural. Então, vamos começar pelos pronomes no plural. Nós, vaidosos? Vós, vaidosos? Eles, vaidosos. Então, no primeiro, vocês irão colocar, ó, eles. Certo? Eles, vaidosos. Brinco, brinco. E aí? Brinco, tia Ana, está no singular. Então, eu vou tentar encaixar os pronomes no singular. Eu brinco. Exatamente. Vamos colocar aqui com letra inicial maiúscula, tá? Eu brinco. Está com sentido. Por isso que tia Ana diz que você tem que conhecer quem são os pronomes no singular e quem são os pronomes no plural. Está educada. E aí? Eu, educada? Tu, educada? Ou ela, educada? Ela, tia Ana. Ela, ela, educada. Muito bem. Jogamos. Jogamos. Tia Ana está no plural. Então, nós jogamos. Já descobrimos. Nós. Certo? Nós jogamos. O quesito 8, certo? Iremos fazer a correspondência. Deixa a tia Ana apagar o quadro. Para que possamos fazer a correspondência. Certo? Então, 8. Deixa a tia Ana colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, meus amores. Vamos iniciar fazendo a correspondência. Diz assim. Vocês aí vão observar os pronomes. Eu, nós, ele, tu, vós, ela. E vão encaixar, certo? Com a frase. Certo? Correta. Então, diz assim. Ontem, Edgar jogou futebol. E aí? Como é que a gente pode encaixar? Então, como é que fica? Ontem, Edgar jogou futebol. Ontem, eu tiro Edgar e digo ele. Ontem, ele jogou futebol. Esse ele está representando o Edgar. O que fica? Amanhã, iremos todos. E aí? Amanhã, iremos todos nós. Então, tia Ana, dois. Certo. Encontrei o livro na biblioteca. Eu encontrei o livro na biblioteca. Mariana canta para o público. Público. Eu posso trocar Mariana e colocar o quê? Ela canta para o público. Estavas dormindo? Tu, tu estavas dormindo e recebereis a recompensa. Vós recebereis a recompensa. Ficou assim o de vocês, meus amores. 3, 2, 1, 6, 4, 5. Certo? E o quesito 9 diz assim. Substitui os pronomes por nomes próprios. Aí, gente, é pessoal. Eles foram estudar. Rafael e Ricardo foram estudar. Ele ajudou os dois colegas. Pedro ajudou os dois colegas. Então, a letra C. Nós estamos felizes. Vocês irão usar substantivos próprios. Elas adoram ir ao cinema. Certo? Tudo corrigido? Então, Tiana agora vai pedir para que vocês guardem o livrinho de língua portuguesa. E vamos treinar mais um pouco. Tá certo, meus amores? E os pronomes para a gente ficar? Nota 10. Vamos ficar nota 10. Então, peguem o caderno de português de vocês. Tá bom? Tiana vai apagando o quadro. Enquanto Tiana está apagando o quadro, vocês irão começar o cabeçalho. Certo? Tia vai explicar mais um pouquinho sobre os pronomes. Certo, meus amores? Posso contar com vocês? Então, vamos fazer o nosso cabeçalho. Escola. Escola dinâmica. A data de hoje, 28, 2020. Aluno ou aluna. Terceiro ano. Se você é manhã, M. Se você é card, T. Certo? Então, pulei uma linha. Atividades. Está certo? Não vamos colocar... Não vamos mais separar atividade de classe e atividade de casa. Por quê? Porque a Tiana coloca vários quesitos. Então, a gente escolhe um ou dois e deixa como atividade de... Tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Feito isso, vamos trabalhar mais um pouquinho com os pronomes. Vamos trabalhar os pronomes. Mais um pouquinho. Como Tiana sempre fala, estudar nunca é demais. Então, vamos lá. Gente, estamos trabalhando os pronomes. Os pronomes, a gente sabe que eles servem para substituir, não é isso? Os nomes, os substantivos. Quando a gente não quer repetir muito o substantivo, a gente utiliza quem? Os pronomes. Exatamente. A gente também já aprendeu que os pronomes, eles podem ser divididos. Prestem atenção, tá? Meus amores, vocês não irão escrever agora. Irão apenas prestar atenção. Então, Tiana, os pronomes. Os pronomes. Ele pode ser singular. E ele pode ser, Tiana, plural. Certo? Singular, Tiana. Eu vou usar para apenas um elemento. É o singular. Plural, Tiana. Eu vou utilizar para mais de um elemento. Certo? Se eu digo, ela foi ao cinema. Ela é singular, porque eu estou falando apenas de uma pessoa. No caso, ela. E se eu utilizar mais de um, eles foram ao cinema. Não é só uma pessoa. É mais de um. Então, eu utilizo o plural. Certo? Certo, Tiana. Eu também preciso entender, Tiana, que os pronomes, eles são divididos em singular e plural. E também, Tiana, em ordem. Primeira, segunda e terceira pessoa. Então, vamos lá. Primeira pessoa. Segunda pessoa. E terceira pessoa. O plural também, Tiana, é dividido em primeira pessoa. Segunda pessoa. E terceira pessoa. Então, se vocês entenderam já que os pronomes são divididos em singular e plural. E também, em ordem, primeira, segunda e terceira pessoa, já é uma coisa muito boa. Certo? Ok. Agora, Tiana, gostaria que vocês falassem, certo? Quem são os pronomes, certo? No singular. No singular. Eu, tu, ele ou ela e também vou ser. Certo? Por que é importante vocês aprenderem a ordem? Porque vai que se, Tiana, pergunta. Fernando, quem é o pronome que está na segunda pessoa do singular? Aí, Fernando, já vai saber que é o tu. Então, é importante vocês saberem a ordem. Certo? Quem são os pronomes no plural? Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles, ou elas, e também vocês. Certo? Então, agora já aprendemos, Tiana. Então, agora vamos ler junto comigo. Os pronomes são divididos no singular e no plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, você. Ela, ele, ela e você. Deixa eu te ajeitar aqui para melhorar. Pronto. Do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas, ou vocês. Aprenderam isso, pessoal? Posso perguntar quem é o pronome que está na primeira pessoa do plural? Nós. Terceira pessoa do singular, ele, ela, ou você. Certo? Aprendeu isso? Vocês irão fazer tranquilamente a tarefa. Então, vamos praticar? Vamos lá. Tia vai apagar o quadro. E vamos agora praticar. Certo? Então, vamos lá. Pulei uma linha, Tiana, a primeira questão. Tia vai pegar aqui. Diz assim a primeira questão. Presta atenção. Complete. Tia vai colocar aqui os pronomes. que vocês irão completar. Nós. Eles ou elas. Muito fácil, tia já colocou os pronomes, né? Então você vai completar com o pronome correto Ele ou ela, nós, eles, elas, tu ou vós Certo? Deixa eu apagar Aqui Certo, vamos lá Letrinha A Entrou na sala Eita, deu um reflexo aqui, deixa eu te puxar aqui Isso Letrinha B Iremos Ao Cinema Certo Letra C Viajaram Ontem Certo Tu Tu falaste a verdade Tu falaste a verdade E letrinha E Muito E aí pessoal, fácil, não está fácil? Ó, se vocês tiverem dúvida Vocês irão completando Lendo, completando para Observar Quem faz a concordância certa Tá bom, tia já colocou os pronomes aqui Então vamos lá Eu posso começar com Ele entrou na sala Ou ela entrou na sala Observem logo Se a frase, ela vai estar no singular ou no plural Aí vocês já vão ter andado boa parte Certo? Da tarefa Então Entrou na sala, tia Eu sei que é no singular Então Ou vai ser Ele ou ela Ou vai ser tia Ana Tu Porque nós Eles, elas e vós São, fazem parte do plural Certo? Então ó Já ficou muito fácil Se eu colocasse Tu entrou na sala Não ficou com sentido, tia Ana Então eu vou usar Ele Ela Então eu posso usar Ou ele Ou Eu posso usar Ela Certo? Ele Ou ela Certo? Quando eu digo assim Iremos Ao cinema, tia Ana Eu já sei que está no plural Então eu só vou poder usar Ou nós Ou eles Ou elas Ou vós Certo? Então vamos lá Eles iremos ao cinema Vós iremos ao cinema Agora nós Iremos ao cinema, tia Ana Combinou Certo? Viajaram Ontem, tia Essa frase está no plural Então eu só vou poder pegar os pronomes que fazem parte do plural Nós viajaram ontem Eles ou elas viajaram ontem Então Eles Ou elas A tia está colocando os dois Para que vocês entendam que pode ser Ou um Ou outro Aí diz assim Falaste a verdade Tia Singular Então eu só posso usar Ele Ela Ou tu Ele Falaste a verdade Está combinando, tia Ana Então Tu Falaste a verdade Certo? Vamos lá Cantais Muito bem E aí? Cantais Cantais, tia Ana Está no plural Cantais Então eu não posso colocar nenhum do singular Ele cantais Tu cantais Não tem nada a ver, tia Ana Então Vamos utilizar Voz Certo? Porque o cantais Está no plural Muito bem Tudo certinho? Então vamos agora, meus amores Vamos para a segunda questão Muito fácil Então tia Ana Apaga todo o quadro E vamos para a segunda questão Certo, turminha? Muito fácil a segunda questão Circulem os pronomes Destas frases Dois pontinhos Certo? Deixa eu te puxar aqui Para não dar reflexo para vocês Pronto Vamos lá Letra Pulei uma linha A B C E letrinha D Que diz assim Cantou Ela cantou Bem Muito fácil Tu Sabes Andar De De Peraí Deixa eu te Diminuir aqui De Certo? É uma pergunta Tu sabe Sabes Andar de patins Vocês 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 Descobriram A Resposta Pergunta Vocês descobriram A resposta E a outra Eu Gosto De Viajar Certo, turma? E aí? Muito fácil Tiana Circule os pronomes Dessas frases Ela Cantou Bem Ela Cantou Bem Tu Sabes Andar De patins Tu Vocês Descobriram A resposta Vocês Eu Gosto De Viajar Eu Fácil Turma Estão Compreendendo Muito Bem Vamos Agora Para Terceira Questão Apaguei o Quadro Vamos lá Meus Amores Terceira Questão Pulei Uma Linha Terceira Questão Muito Fácil Tiana Verdade Responda Seguindo O Modelo Responda Seguindo O Seguindo O Modelo Certo O Modelo É Eu Estudo Eu Estudo Eu Estudo Quem Estuda Quem Estuda Você Vai Responder Eu Certo Gente Então Responda Seguindo O Modelo Eu Estudo Quem Estuda Eu Então Vamos Fazer A Mesma Coisa Pulei Uma Linha Letra A Tu Estudas Tu Estudas Quem Estuda E aí Fácil É Só Responder Tu Estudas Quem Estuda Tu Muito Bem Letra Lei Duas Linhas Letra B Você Estuda Estuda Quem Estuda Quem Estuda Você Muito Bem Lê Duas Linhas Tia Alana Nós Estudamos Nós Estudamos Quem Estuda Certo Vocês Irão Apenas Responder As Perguntas Tu Estudas Quem Estudas Quem Estuda Tu Você Estuda Quem Estuda Você Nós Estudamos Quem Estuda Nós Vocês Observaram Que O Estudar É um Verbo Que vocês Irão Ver Mais Adiante Certo Mas Vocês Observaram Que Ao mudar O Pronome O Verbo Estudar Estuda Ele Foi Se Adequando Ao Pronome Correto Certo Para a frase Ficar Corretamente Olha só Tu Estudas Você Estuda Nós Estudamos Então Estudar O verbo Estudar Ele Foi Se Modificando Certo Meus Amores Mas Isso Aí A gente Vai Aprender Mais Adiante Tá Bom Meus Amores Mas Já Entendemos Tia Ana Que Tu Você Nós São Pronomes Muito Bem Tia Ana Vai Deixar Para Vocês O Quarto Quesito Certo Para Que Vocês Respondam Em Casa Então Será Muito Fácil Tá Então Deixa Tia Ana Certo Quarto Quesito Vocês Deixa Tia Ajeitar Aqui Escreva Os Pronomes Escreva Os Pronomes Pessoais Então Tia Ana Eu Vou Montar A Tabelinha Exatamente Então Vamos Lá Montamos Sabemos Que São Divididos Em Singular E Tia Ana Plural Certo Onde Vocês Irão Colocar Quem É A Primeira Pessoa Do Singular Segunda Pessoa Do Singular E Terceira Pessoa Do Singular Certo Turminha Depois Primeira Pessoa Do Plural Segunda Pessoa Do Plural E Terceira Pessoa Do Plural Certo Então Está Muito Fácil Escreva Os Pronomes Pessoais Então Tiana Já Fez A Separação Singular Plural Primeira Segunda E Terceira Pessoa Vocês Irão Apenas Escrever Certo Ó Um Beijo Para Vocês E Um Ótimo Dia Tchau Tchau Terceiro Ano